Oi meus amores, hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um mousse de limão, que é esse pó de sobremesa. Pega, como eu vou fazer só para demonstrar, pega metade dessa caixinha, coloca uma vasilha, pega duas colheres desse pó aqui, vocês vão adorar. Vocês querem comer um docinho? E não tem como. Ah, eu tenho que comer um docinho. É rápido e fácil para fazer. Agora vocês vão mexer. Mexe bastante, gente. Mexe bastante, que daí fica aquele pozinho. Quanto mais vocês mexerem, melhor ainda. Não precisa colocar na geladeira, tá? Eu gosto de fazer esse mousse aqui, que é uma delícia. É um docinho, rápido e fácil. Ah, eu quero comer um mousse de limão. Ai, vai demorar fazer. Tem que colocar na geladeira ainda. Não, gente. Não precisa colocar na geladeira, tá? Só se vocês quiserem comer ele geladinho. Mas eu, como não como em casa nada gelado, eu gosto de comer assim mesmo. É que é rapidinho. Ai, quero comer um doce. Não tem como... Como que eu faço? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse pozinho aqui é de mousse. Faz mousse. Torta. Creme. Sorvete. E para bolo também, gente. Eu adorei, ó. Mexe bastante. Não deixa aquele pozinho, não, gente. Que fica meio ruim com o pozinho. Eu fiz um vídeo, mas como eu tava mexendo no celular, aí eu apaguei o vídeo. Aí eu fazia de novo, ó. Fiz a receita tudo de novo, ó. Mexe. Mexe bastante, ó. Olha, pessoal. Como fica durinho, ó. Pronto pra comer. Tem gente que não gosta de coisa quente, né? Põe na geladeira um pouquinho e deixa gelado. Eu não. Eu faço isso aqui também pra colocar nas trufas minhas. Eu faço trufas caseiras também. Ó, rapidinho, ó. Rápido e fácil, gente, ó. Olha como fica. Uma delícia, gente. Faça que vocês vão adorar. Ó. Rápido e fácil. Só peguei, como eu não tô demonstrando, eu peguei só a metade dessa caixinha. Se vocês quiserem fazer a caixinha toda, também podem fazer. Mas daí vocês vão acrescentar mais umas quatro. A quantidade de colher que vocês quiserem. Eu não gosto de... Eu gosto mais azedinho. Tem gente que gosta menos azedo. Aqui na minha cidade, quando eu faço, o pessoal gosta mais azedinho. Eu coloco mais colherzinha. Pode fazer, gente, ó. Vocês vão adorar. Rápido e fácil, gente, ó. Como fica gostoso, ó. Vocês podem fazer um lanchinho. Ai, quero um... Comer um docinho. Como que eu faço? Ai, eu tenho que ir comprar? Não. Quero mousse. Ó. Rapidinho e fácil, ó. Faça que vocês vão adorar. Tchau pra vocês. Um beijo. E um excelente dia pra vocês, tá? Tchau.